Olá, entusiastas de motores! Vocês estão sintonizados no F1 Paixão por Motor e caramba, temos um moinho de rumores fervilhando para vocês hoje. Olá, Enzo! Um moinho de rumores, você diz? Do que se trata toda essa agitação? Bem, trata-se de uma possível troca de pilotos na Fórmula 1, nada menos. A palavra na rua é sobre Alonso e Pérez trocando de lugares para a temporada de 2024. Alonso para Red Bull e Pérez para Aston Martin, você diz? Isso é uma verdadeira reviravolta! Certamente seria, William. Houve bastante conversa nas redes sociais sobre isso, originada da Espanha. Até mesmo a conta da Red Bull Espanha está entrando na brincadeira com a especulação. Mas o desempenho do Pérez não tem sido tão bom quanto o de seu companheiro de equipe, Verstappen, não é mesmo? Correto, William. Isso tem sido motivo de discussão há um tempo e os sinais de que ele está se separando da Red Bull estão se tornando mais evidentes. Mas é a especulação sobre sua substituição que está causando alvoroço. Então, é possível que vejamos Alonso, o bicampeão mundial, posicionado para conquistar seu terceiro título na Red Bull? Bem, essa é a pergunta de um milhão de dólares, parceiro. Os fãs espanhóis certamente estão esperando por isso. Mas a imprensa espanhola parece acreditar que as chances dessa grande troca, como está sendo chamada, são bastante remotas. Caramba, parece que teremos uma discussão emocionante hoje. Certo, pessoal. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu sou o seu apresentador Enzo, um londrino com uma paixão ardente pela Fórmula 1. Estive no mundo do jornalismo esportivo quase tanto tempo quanto Alonso tem nos emocionado nas pistas. E eu sou William Turner, diretamente de Birmingham. Tenho comentado diversos esportes por toda a minha vida. E nada acelera meu coração como a Fórmula 1. Um prazer estar aqui com você, Enzo. Sempre um prazer, William. E não se esqueçam, estamos trazendo essas especulações fervilhantes aqui mesmo, no F1 Paixão por Motor, todos os dias. Se você está curtindo essa conversa empolgante, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar suas opiniões nos comentários. Compartilhe o amor com seus amigos e familiares também. Seu apoio é o que mantém nossas rodas girando. Com certeza, pessoal. Seu engajamento é o que nos impulsiona. E fiquem por aqui, porque vocês não vão acreditar em algumas das informações que vamos revelar. Isso tem o potencial de abalar todo o cenário da Fórmula 1, por isso é tão relevante para todos os entusiastas de automobilismo como vocês. Mal posso esperar para mergulhar mais fundo, Enzo. E com isso, pessoal, vamos acelerar a todo vapor. Retomando nossa conversa sobre o rumor da troca entre Alonso e Pérez, é interessante ver como as redes sociais espanholas estão agitadas com isso. Parece que a possibilidade de Alonso se juntar a Verstappen na Red Bull Racing e Pérez assumir a liderança na Aston Martin realmente está deixando as pessoas especulando. Mas só para esclarecer, qual é o contexto por trás desses rumores? Bem, já faz um tempo que o futuro de Pérez na Red Bull está incerto. Seu desempenho tem sido um pouco abaixo do de Verstappen. E à medida que a temporada continua, os sinais de que ele deixará a Red Bull após, ou talvez até antes, da temporada de 2024 estão se tornando mais evidentes. Então a ideia é que Alonso poderia potencialmente substituir Pérez na Red Bull? Parece ser essa a linha de pensamento. Há um sentimento de esperança entre os fãs, especialmente na Espanha, de que Alonso poderia ter uma chance de conquistar seu terceiro título mundial em sua última temporada na Fórmula 1, caso ele se junte à Red Bull. Essa esperança está gradualmente se transformando em um rumor. Claro, aqui estão alguns exemplos específicos. Os fãs estão animados com a possibilidade de ver Alonso e Verstappen juntos na mesma equipe, formando uma dupla imbatível. Alguns especulam que a experiência e habilidade de Alonso poderiam ser a chave para impulsionar o desempenho da Red Bull e desafiar a supremacia da Mercedes. Nas redes sociais, já circulam montagens de Alonso vestindo o icônico capacete da Red Bull, alimentando ainda mais os rumores. Os torcedores espanhóis estão ansiosos para ver seu compatriota em um carro competitivo novamente, e a Red Bull seria a oportunidade perfeita para isso. A imprensa especializada já começou a discutir as possíveis estratégias e táticas que Alonso poderia trazer para a equipe, caso a transferência se concretize. Esses são apenas alguns exemplos do clima de expectativa e especulação em torno da possível chegada de Alonso à Red Bull. Com certeza. Um tweet do jornalista espanhol de Fórmula 1, Albert Fabrega, por exemplo, provavelmente contribuiu para esse rumor. Ele tweetou, Não quero acreditar no rumor que me contaram no paddock. Não. É parece assim. Red Bull Spain has been teasing fans with cryptic posts on social media, fueling the speculation even further. They have shared images of Alonso alongside their logo, accompanied by captions that leave fans wondering if there is indeed something in the works. While it's unclear whether they are intentionally playing along, or simply capitalizing on the buzz, their actions have certainly added to the excitement surrounding Alonso's potential move to Red Bull. That's correct. Red Bull Spain has been keeping the speculation alive with tweets like, No podemos confirmar ni negar nada en este momento, pero agradecemos el entusiasmo. We cannot confirm or deny anything at this time, but appreciate the enthusiasm. These types of tweets only serve to further fuel the excitement and anticipation among fans, leaving them eagerly awaiting any official announcements or updates regarding Alonso's potential move to Red Bull. Yes, in Spain, this rumor is being referred to as El Gran Intercambio, the big swap. The term captures the magnitude and significance of the potential move, as it implies a major exchange or transfer between two prominent figures or teams in the Formula One world. The use of this catchy phrase adds to the intrigue and buzz surrounding the rumor, making it a hot topic of discussion among fans and media alike. Indeed, whether there is any truth to the rumor remains to be seen. As with any speculation, it's important to approach it with caution and wait for official announcements or confirmations. While the excitement and anticipation are understandable, it's always best to rely on verified information rather than purely relying on rumors. So, let's patiently wait and see how the situation unfolds in the coming days or weeks. Now, despite all the excitement and speculation, it's important to take these rumors with a grain of salt. The Spanish press seems to agree that the likelihood of this rumor becoming a reality is slim. While it's natural for fans and media to engage in speculation and discuss potential scenarios, it's crucial to remember that rumors can often be unfounded or exaggerated. The consensus among the Spanish press suggests that the chances of this particular rumor materializing are not very high. Therefore, it's advisable to approach it with a level-headed perspective and not get carried away until there is concrete evidence or official statements. So, it seems that this rumor is more about fans' hopes and dreams rather than actual negotiations happening behind the scenes. While fans may have their own desires and fantasies about potential swaps or transfers in the Formula One world, it's important to remember that the reality of such moves is often complex and involves various factors, including contractual obligations, team dynamics, and financial considerations. While it's natural for fans to speculate and discuss their ideal scenarios, it's crucial to differentiate between what is realistically possible and what is simply wishful thinking. Ultimately, only time will tell if this rumor has any substance or if it remains just a product of fans' imagination. Indeed, in the thrilling and unpredictable world of Formula One, rumors can gain momentum quickly. However, it's important to recognize that what circulates as speculation and excitement may not always align with the actual events on the ground. The dynamics of the sport, including contractual obligations, team strategies, and unforeseen circumstances, can often lead to outcomes that differ from what fans initially anticipate. While rumors can add an element of excitement and anticipation, it's crucial to approach them with a level-headed perspective and wait for concrete evidence or official announcements before drawing conclusions. As history has shown, the reality of Formula One can often surprise us, and it's best to rely on verified information rather than solely relying on rumors. Certainly, contemplating the potential impact of these changes on the dynamics of the teams involved is indeed fascinating. Formula One is a sport where even the smallest alteration in team composition or driver lineup can have significant consequences. A driver swap or a new addition to a team can bring fresh perspectives, different strategies, and a renewed competitive spirit. It can create a ripple effect that affects not only the performance of the individual teams, but also the overall balance of power in the sport. The anticipation of how these changes might unfold adds an extra layer of excitement for fans and enthusiasts. While it's important to approach rumors with caution, it's also natural to speculate and imagine the possibilities that such changes could bring to the Formula One landscape. Definitely. That's the beauty of this sport. Formula One is known for its high stakes, world-class athletes, and the potential ripple effects that a single-team change can have. While it's uncertain whether we will witness such a change, one thing is certain. All eyes will be on Red Bull and Aston Martin in the upcoming days. These teams have a significant presence in the Formula One world, and any developments involving them are bound to attract attention and spark discussions among fans and experts alike. The anticipation and speculation surrounding their future moves only add to the excitement and intrigue of the sport. As the days unfold, we'll eagerly await any official announcements or concrete evidence that sheds light on the potential changes and their impact on the Formula One landscape. William, qual é a palavra nas ruas? No mundo virtual? Bem, vamos ver. O Hassenfein 96 acabou de postar isso no fórum. Citação. Advogado de Michael Schumacher explica por que não há relatório final sobre a saúde do ícone da F1. Fim da citação. Ah, esse é um tópico que tem sido amplamente discutido. De fato, tem sido assim. Em seguida, o Ninja Long diz. Citação. Porque eles não querem fazer um. Economizei seu clique. Fim da citação. Curto e direto, não é mesmo? Sim. Mas então Robert H001 entra na conversa citação. Eu ia chutar porque não é da nossa conta. O que está bem próximo da verdade. Fim da citação. Essa é outra perspectiva. Sim. E parece ter gerado um debate acalorado. All Nimbly Bimbly diz. Citação. É quase como se ele tivesse um direito à privacidade. Ou alguma bobagem maluca assim. Fim da citação. A isso, Cod Rules responde. Citação. Não seja ridículo. Ele se inscreveu para isso como um esportista. C. Fim da citação. S. Sim. Essa é uma opinião que muitas pessoas têm. É verdade. E então, Ursinza entra na conversa dizendo. Isso é o que as pessoas não entendem sobre esportes. Existem atletas de elite em todos os esportes. Independentemente de poderem ganhar muito dinheiro com isso. Eles fazem isso para serem os melhores. Não para serem milionários. Isso é apenas sorte se sua paixão paga tão bem. Fim da citação. Isso é uma análise profunda da psique do atleta. Mais alguma coisa? Sim, Ted Turntup acrescenta dizendo. Eu definitivamente acredito que existem atletas profissionais que estão lá pelo dinheiro. Fim da citação. Ele também menciona um podcast da NBA onde Paul George fala sobre a porcentagem de jogadores que estão lá apenas pelo Dean Harrell em comparação com aquelas que são verdadeiramente apaixonados. Interessante. Então não é tudo preto no branco. Não, de forma alguma. E Franky Franky Walk destaca o aspecto físico, dizendo. Algumas pessoas são simplesmente muito mais talentosas fisicamente, o que significa que não precisam se esforçar tanto quanto os outros para jogar bem. Fim da citação. Ele também observa que a Fórmula 1 é diferente, pois não importa o quão talentoso você seja fisicamente, se você não conseguir o dinheiro para entrar em um monoposto em primeiro lugar. Um ponto válido. O dinheiro realmente desempenha um papel significativo na Fórmula 1. Com certeza. E esse é o fio condutor da discussão. No geral, parece que os fãs estão divididos sobre o assunto. Como é frequentemente o caso. Algo mais para adicionar, William? De fato, o legado de Schumacher continua a despertar emoções e gerar debates. Obrigado por sintonizar no F1 Paixão por Motor hoje. Tivemos uma jornada incrível explorando as profundezas da Fórmula 1, desde as estratégias das equipes até os intensos debates que cercam o esporte. Foi um prazer compartilhar esse tempo com todos vocês. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos episódios diários. Seu apoio realmente significa o mundo para nós. Espalhe o amor compartilhando nosso podcast com seus colegas entusiastas da Fórmula 1, seja nas redes sociais ou durante uma boa conversa durante o jantar. E ei, se você gostou do episódio de hoje, não seja tímido. Deixe um comentário para nós. Vocês ouviram o cara. Fiquem por aqui para mais insights, debates e talvez até algumas risadas. E quando o relógio marcar a hora certa, vocês sabem onde nos encontrar. Sempre há algo interessante na próxima curva. Nós realmente apreciamos o tempo que vocês passaram conosco hoje e já estamos ansiosos pelo nosso próximo encontro. Então, até lá! Pé no acelerador. Mantenha o olhar na estrada. O conteúdo do nosso canal é ouro puro. Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí